O que é isso? Vamos ver a roupa nova que você ganhou Deixa eu fazer uma vídeo cacetada Mostra a camiseta dele Olha, camiseta linda Aqui, um buraquinho aqui Um buraco aqui Um buraco pra cor broche Outro buraquinho aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vou mostrar o outro buraco Ó, um buracinho aqui pra cor burbinha Ai Que que é isso? Que que é isso? O cachorro Ele tá namorando um cachorrinho assim bem pequenininho Ele pegou por lá no curador sem gato Cachorrão desse tamanho assim Ó Algum sapo dele tá peludo? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tem o papel Preparou todas aquelas coisas Não vai ela do que afeta na escola Hahahaha E só a gente Aí depois ela ainda trouxe as colesinha Mas tem que encher mais Mas tem que encher mais Ele ainda não tá bom Bracama Batata Bracama Bracama Não faltou nada naquela festa Ah, é Não faltou nada na festa que estão de mão dela Viu uma fogueira aqui ó. Tá caindo a fogueira. Olha como sobe rápido. Agora tá bom, agora tá bom. Agora já queimou a fogueira. A fogueira vai cair. Não, queimar de um lado não queimou não, balançou. Queimar ele pra lá? Mas não vai guardar pra vocês soltarem depois? Não, solta a fogueira que é mais legal. Solta a outra. Cuidado que a fogueira tá caindo. Não quero ver. Ela vai cair já já. Então você espera que ela vai cair. Eu quero saber se apaga antes de cair ou não. Ai gente, olha o balão ali ó. Filma o balão ali atrás de vocês. Tá subindo no travesse. Filma o balão ali meu. Filma Toshio. O balão tá pegando fogo. Ó não tá fogo. Foi rir da fogueira. Foi rir da fogueira. Vou ficar rir da fogueira. Ai gente, vai ficar rir da fogueira. Eu vou ficar rir da fogueira. Boa! E vou ficar rir da fogueira. Aí você pega e chuta lá para a fogueira, assim, é quase estourar. Ai, você está aí no pré-rexipo? Qual borracha? Olha você com o principal, hein, pai? Coloca o pouco, mas cá, mãe. Olha você com a gente com a borracha, pai. Com a borracha, hein, bom. Essa minha aqui tem que ser uma boa marca. Não, fogo. Mexe na fogueira, pai. Ah, deixa isso aí no ar de fogo, aqui no bumbi. Deixa isso aí do ar de fogo. Deixa isso aí do ar de fogo. Aí, ó, tachinho. Ai, que legal. Essa fogueira do bumbi, deixa. É igual borracha aí que você tem. E aí, ó, tachinho, 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 tach Amém. 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 Amém.